Andréas Pereira e Kennedy são jogadores do Flamengo no vídeo de hoje do canal do Nicola todos os detalhes das duas contratações. Quero te contar também o que há de verdade nessa história de que Daniel Alves e São Paulo estão acertando a rescisão do contrato. Bora te atualizar ainda sobre o Corinthians com um time extremamente veterano, um dos mais velhos do Campeonato Brasileiro. Vou contar também sobre Wanderson, lateral direito que pertence ao Grêmio e está na mira do Milan. Já Diego Tardelli, muito próximo de virar reforço do Santos. Para completar, Thiago Nunes foi procurado pelo Bahia e o Manchester City oferecendo perto de um bilhão de reais para contratar Harry Kane do Tottenham. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou Jorge Nicola e criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Antes de começar a passar as informações, só pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal. Aproveita, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa também o sininho para você passar a ser notificado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou o programa do Nicola. Por falar em programa, nessa quarta-feira a gente entra no ar ao vivo assim que a bola parar de rolar para Atlético Mineiro e River Plate, Flamengo e Olímpia, Jogos da Libertadores da América. Aguardo por todos vocês. Tá bom? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a proposta estratocérica do Manchester City ao Tottenham por Harry Kane. O jornal The Telegraph da Inglaterra afirma que o Manchester City subiu a sua proposta para 125 milhões de libras, ou 908 milhões de reais. Tudo para contar com o centroavante e capitão da seleção inglesa que não tem jogado com a camisa do Tottenham. O pior de tudo é que apesar das cifras gigantes, seria a maior transferência da história de um clube inglês. O Daniel Levy, que é o CEO do Tottenham, parece não muito animado com essa proposta de 908 milhões de reais. Para desespero do Harry Kane, que está forçando a barra para ser negociado com o Manchester City, ele quer se juntar aos atletas do time de Guardiola. É importante contar que o Harry Kane não foi nem relacionado para o jogo que o Tottenham faz contra o Passos de Ferreira, marcado para essa quinta-feira pela Conference League. Harry Kane, que também não participou da estreia do time, justamente contra o Manchester City no último final de semana, vitória do Tottenham por 1x0 com um gol do som. Bom, bora mudar de assunto e falar a respeito do futebol brasileiro. Primeiro para tentar desvendar quais os caminhos o Bahia pretende percorrer para contratar um novo técnico. Você sabe que o Dado Cavalcante foi demitido nessa terça-feira. Alguns nomes têm sido bastante especulados. Também nessa terça-feira, cheguei a conversar com o Alex, ex-jogador do Palmeiras, hoje técnico do Sub-20 do São Paulo. Muita gente perguntando se ele poderia ser o técnico, ele assegurou que ninguém o procurou. Já o nome do Thiago Nunes ganhou ainda mais força nessa quarta-feira. O site UGual chegou a publicar que ele é o favorito do presidente Guilherme Belintani e também do Júnior Chavre. Entrei em contato com o Nick Arcuri, que é o representante legal do Thiago Nunes, e ele assegurou que não houve nenhum contato, que não existem conversas nesse momento entre o Bahia e o Thiago Nunes. Um caminho que o Bahia pode tomar é a busca por um técnico estrangeiro para tentar repetir o sucesso que o Fortaleza conseguiu com o treinador gringo. O Voivoda conseguiu transformar o Fortaleza em uma sensação, talvez a maior surpresa do campeonato brasileiro. E os caminhos para que o Bahia possa buscar um técnico estrangeiro são, por exemplo, Gustavo Monua, que é uruguaio e está desempregado. No ano passado ele trabalhou à frente do Nacional. E o BKCS, técnico que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, atualmente defende o Defensa e Justiça. Defende e defende, ficou curioso, mas é assim mesmo. Bora falar agora sobre Diego Tardelli repercutindo uma informação do UOL de agora à tarde. De acordo com o portal, o Santos está muito próximo de anunciar a contratação do Tardelli. Ninguém no Santos confirma, mas ninguém também desmente essa história. Tardelli, que tem 36 anos de idade, não entra em campo desde maio, quando o seu contrato com o Atlético Mineiro foi rescindido, não. Quando o contrato acabou e não houve renovação. Tardelli deveria chegar ao Santos por um contrato de produtividade, basicamente com um salário bem pequeno fixo e atrelado a desempenhos. Dependendo do número de jogos que ele fizer, ele tem aumentos ou não recebe, ou recebe apenas o valor fixo. Nessa temporada, com a camisa do Atlético Mineiro, o Tardelli jogou apenas 7 vezes. E eu admito que fiquei um pouquinho surpreso com a notícia de que ele está perto de virar reforço do Santos, porque coisa de 10 dias atrás estava conversando com um dos empresários dele, e essa pessoa dizia que, diante das poucas propostas que apareceram, Tardelli estava seriamente inclinado a se aposentar. De qualquer forma, o nome dele foi submetido à aprovação do Fernando Diniz, o Diniz gostou, e a partir daí o Santos avançou nas tratativas. Tardelli e Léo Batistão podem ser anunciados a qualquer momento como reforços do Santos e se juntariam ao Marinho. Tudo para tentar substituir o Caio Jorge, que virou reforço da Juventus da Itália. Bom, quero falar agora sobre Wanderson, lateral direito de apenas 20 anos de idade. Esse cara está pintando como um atleta com potencial para ser jogador da seleção brasileira. Anote o nome desse lateral direito do Grêmio, até porque trata-se de uma posição extremamente carente. A gente tem encontrado enormes dificuldades em criar e em revelar novos laterais direitos. Pois saibam que o Wanderson interessa ao Milan, formação que também foi divulgada pelo UOL e confirmada pelos dirigentes do Grêmio. Os dirigentes afirmaram até que, além do Milan, existem outras propostas de clubes do futebol europeu, mas o Grêmio não tem pretensão alguma de vender o Wanderson nessa janela de transcendências. A ideia é tentar deixá-lo por mais uma temporada, para que em julho ou agosto do ano que vem, aí sim, ele seja vendido por um valor muito maior. O atleta que é titular absoluto do Grêmio conseguiu barrar o Rafinha. Na atual temporada já são 32 jogos. Chegou a marcar um gol de falta na derrota para o São Paulo no fim de semana. Repito, jogador de muito talento. Precisa melhorar um pouco defensivamente, mas ofensivamente tem todos os recursos de um bom lateral. O contrato que estava perto de vencer foi prorrogado até 2025 e a multa recesória é de 50 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Corinthians, que com as contratações de Renato Augusto e Juliano se tornou um dos times mais heteranos do Campeonato Brasileiro. A média de idade do timão hoje é muito próxima dos 30 anos de idade. Para ser mais específico, 29,8 anos de média, juntando todos os atletas do goleiro ao ponto esquerda. Cássio Fagner, João Vítor, Gil e Fábio Santos. Gabriel, Juliano e Renato Augusto, Mosquito, Adson e Jô. Desses 11 atletas, só 3 têm menos do que 29 anos. O João Vítor, o Mosquito e o Adson. Todos os outros têm pelo menos 29 anos de idade. O Gabriel, por exemplo, tem 29. O Cássio e o Jô têm 34. O Renato Augusto, 33. O Juliano, 31. Enfim, é um time bastante veterano. Esse tem um lado positivo. Você passa a ter um time bastante experiente, preparado para os grandes jogos. Mas na maratona de um Campeonato Brasileiro isso pode ser um problema. A grande vantagem do Corinthians é que, ao ser eliminado nas outras competições, Corinthians só disputa o Campeonato Nacional. Então quase sempre tem as semanas cheias para trabalhar e recuperar esses jogadores um pouco mais veteranos. Para a temporada de 2022 é bom que exista uma divisão um pouco menos desigual, com mais atletas jovens. E o Corinthians está em busca disso. Um dos nomes é o do Roger Guedes. Só aguardemos a rescisão do contrato dele com o Xandong Luneng para que o Corinthians possa anunciá-lo de forma definitiva. O Roger Guedes vai assinar um contrato bastante longo com o Timão. Bom, agora o assunto é São Paulo e Daniel Alves. Desde a eliminação do São Paulo para o Palmeiras, na noite dessa terça-feira, foram muitos os boatos nas redes sociais e até algumas opiniões de que São Paulo e Daniel Alves deveriam se encontrar para rescindir o contrato. Tem a multa de 12 milhões de reais. A multa não. Tem a dívida de 12 milhões de reais do São Paulo com o lateral direito. Tem a insatisfação do Daniel demonstrada depois da conquista da medalha de ouro olímpica. Tem a suposta intenção do Sevilha de contratar o Daniel Alves. Essa notícia chegou a ser divulgada e não foi confirmada pelos dirigentes do São Paulo. E em meio a todos esses boatos, decidi procurar uma pessoa muito próxima do presidente Júlio Casares. Júlio que está quase recuperado. Ele passou por muitas dificuldades, testou positivo para a Covid. Chegou a ir parar na UTI e foi cedado. A expectativa é de que a partir de segunda-feira ele comece a despachar de forma online. Comece a participar das decisões. Eventualmente vai tomar as decisões, embora não estará no Morumbi. A expectativa é de que ele comece a dar expediente no Morumbi, no CT da Barra Funda, somente a partir de setembro, ou seja, em mais duas semanas. Não nessa segunda-feira próxima, na outra. E aí fui perguntar para uma pessoa próxima do Júlio Casares se existia essa possibilidade de uma reunião para tratar sobre a rescisão do contrato. A pessoa afirmou que enquanto o Júlio Casares não estiver à disposição para participar de reunião, ninguém vai sugerir um tema, uma pauta dessa. E o Daniel não demonstrou internamente nenhuma intenção de rescindir o contrato. Então qualquer especulação hoje envolvendo reunião, encontro, discussão de rescisão contratual é completamente fora da realidade. Afirmo, baseado no que eu ouvi desse dirigente do São Paulo, que não se trata, não se discute, não se conversa a respeito dessa intenção. Primeiro porque o Daniel Alves, apesar de já ter reclamado publicamente do São Paulo, nunca externou essa posição diante dos dirigentes. Depois porque o Júlio Casares está ausente. E terceiro porque o São Paulo, embora reconheça todas as dificuldades e problemas com o Daniel Alves, entende que o lateral ainda pode ser bastante útil. E você, o que você pensa a respeito dessa história? Manteria o Daniel Alves? Pensaria na possibilidade de uma rescisão de contrato de forma amigável? Ele tem vínculo com o tricolor até dezembro do ano que vem. Ganha um milhão e meio de reais por mês. Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo. Antes, é só reafirmar ou pedir que vocês deixem o like por aqui, se inscrevam no canal, ativem também o sininho da notificação, é super importante para que vocês recebam avisos. Toda vez que pintar vídeo novo ou pintar programa do Nicola, tem programa hoje às 11h20 da noite. Bora falar agora sobre o Flamengo e sobre reforços. O Flamengo anunciou a instantes, na tarde dessa quarta-feira, de forma oficial, a contratação do Kennedy. Algo que todo mundo já sabia. Nesse anúncio, o próprio Kennedy fala a respeito da realização, do desejo, da vontade de jogar no Flamengo. O Kennedy estava trabalhando nos bastidores há vários meses para que pudesse ser emprestado. O Chelsea estendeu o contrato do Kennedy antes de emprestá-lo ao Flamengo. Como é que ficaram as condições desse negócio? 500 mil euros o valor do empréstimo. E se quiser comprar o Kennedy, em definitivo, o Flamengo vai ter de desembolsa 9 milhões e meio de euros daqui uma temporada. Outra boa novidade para o Flamengo. Nessa quarta-feira, houve um acordo entre as partes Flamengo, Manchester United e Andréas Pereira. E o volante de 25 anos de idade é o mais novo reforço do rubro negro. Ainda não houve o anúncio oficial, mas o martelo já foi batido extraoficialmente. Faltam pequenos detalhes burocráticos, a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato. Contrato de empréstimo de uma temporada. O Flamengo não vai desembolsar absolutamente nada por esse empréstimo. E o rubro negro ainda conseguiu convencer o Manchester United a ajudar no pagamento dos salários. Como é que funcionam os vencimentos do Andréas Pereira lá na Inglaterra? Ele ganha 2 milhões de euros por temporada. O United se encarregou, ou vai se encarregar de bancar, 1 milhão e 200 mil euros. Já o Flamengo vai ficar responsável por 800 mil euros. Por uma temporada inteira. Esses 800 mil euros equivalem a mais ou menos 5 milhões de reais. Se a gente dividisse por 12, pouco mais de 400 mil. 416 mil. Mas o Flamengo também concordou em pagar prêmios atrelados a desempenho e luvas. É um prêmio pela assinatura do contrato. Isso especificamente ao Andréas Pereira. Então o custo do rubro negro com o Andréas Pereira vai ser de algo na casa dos 620 mil reais mensais. Valor bastante interessante para um jogador de enorme potencial. 620 mil só a título de comparação. São muito, mas muito menos do que ganha o Gabigol. O Gabigol é o jogador mais bem pago do elenco do Flamengo. E em bolsa 1 milhão e 600 mil reais mensais. Então dá pra dizer que o Flamengo está fazendo um grande negócio com essa contratação de empréstimo do Andréas Pereira. Tem só um senão. Nas tratativas com o United, o Flamengo conseguiu ou não conseguiu mais do que uma opção de compra no valor de 15 milhões de euros. Ou 93 milhões de reais. É isso que o rubro negro vai ter de desembolsar se quiser ficar com o Andréas Pereira daqui a um ano no fim do contrato de empréstimo. Só pra lembrar, ou em algum momento, coisa de semanas atrás, o Andréas Pereira teve especulado pra se mudar ou pra ficar em definitivo no Alásio. E a pedida era de 25 milhões de euros. O United entende que tem um jogador em mãos, um jogador de enorme potencial. Até por isso, pede bastante alto. E esses 15 milhões de euros são, de fato, uma grana bastante significativa. Mas por um jogador de enorme potencial que chega num primeiro momento pra substituir o Gerson. Beleza? Bom, são todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Espero que tenham curtido e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente se encontra a partir das 11h20 da noite dessa quarta-feira pra repercutir os jogos da Libertadores e pra responder a todas as perguntas de vocês. Combinado? A gente se vê um pouco mais tarde. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.